Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pizza gigante, minha orelha é muito grande e eu sou muito elegante Eu sou de circo, sou famoso, sou artista, dançarino, equilibrista, sou até comediante Eu sou guloso, gosto de amendoim, de uma bocada eu como um saco de capim De gole só, pego toda uma piscina, toda a refeição termina, vinte quilos de um dia Eu sou enorme, o meu nome é elefante e meu coração gigante não cabe dentro de mim Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão, e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um narizão, 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 eu tenho um nar